Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Leila e sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou mostrar aqui pra vocês um jogo de banheiro no qual é a primeira vez que eu faço desse jeito aqui, que eu vou mostrar, tá? Pra fazer esse jogo de banheiro eu usei esse daqui, que é o Barroco Multicolor, a cor é 9202, a cor é Antúrio. Usei esse daqui, que é o Barroco, ele é o Barroco Prêmio, tá? E a cor dele, deixa eu ver aqui, é o 9536, é o gramado, tá? Mas é no prêmio, muito maravilhoso, né pessoal? Olha só. Usei também esse vermelho aqui, que é da Cadore, ele é o vermelho 727, tá? Todos fiz a numeração 6, usei a minha agulha de número 4 pra tá fazendo esse jogo aqui. E também, antes de mostrar, pessoal, pra vocês aqui esse jogo de banheiro, eu vou mostrar também que eu fiz uma produção aqui de squarezinho, tá? De bases, tá bom? Fiz aqui com florzinhas rasteira. Fiz aqui na cor, tem aqui, pessoal, pra 7 parzinhos de tapetes, no qual eu vou fazer eles no tapete retangular, tá? Eu já fiz 3, eu já fiz 3 parzinhos, né, que eu trouxe pra vocês já em vídeo, e aqui eu fiz pra mais 7, pra tá completando, então, ó, 10 parzinhos. Tô fazendo aquele modelo retangular chamariz, né, e tá ficando uma graça. Se vocês ainda não viram, não assistiram o vídeo, é só voltar aí um pouquinho atrás, que vai ter, pessoal, já fiz 3, 3 combinações muito lindas no tapete chamariz, tá? Ele é retangular, no tapete fica maravilhoso. Então, eu fiz aqui, pra um parzinho, eu fiz, essa aqui é a cor buquê da barroco, tá? E uni aqui no verde babosa, então, fiz pra um parzinho, fiz aqui, esse daqui, ó, essa florzinha aqui, é rosa com branco, o nome da cor, né? E essa marca aqui é da barbante espires, uni aqui com o verde folha da barroco, então, pra mais um parzinho. Esse daqui, pessoal, já tava pronto, tá? É o quadradinho da vovó, ó, tem um parzinho também. Esse aqui é o flor da barroco, e uni aqui com o verde folha. Tem esse daqui também, que a cor é girassol, e uni aqui com o verde babosa. Também, eu fiz aqui, essa florzinha na cor antúria, aproveitei já, que eu tava fazendo, né? Peguei, já fiz um, pra fazer um parzinho, ó. Tava usando o vermelho, né? Então, já aproveitei e fiz esse parzinho aqui, que é a cor antúrio, e uni aqui no verde folha. Esse daqui, pessoal, que cor linda, né? Esse daqui é o merlot da barroco, e uni no verde folha de louro. Eu tenho que comprar esse verde folha aqui, esse verde folha de louro, só tem um pouquinho. E também esse daqui, olha, esse aqui é um multicolor da Barbantes LM, que eu comprei. Ele é azul com rosa, tá? O nome da cor dele. E uni aqui no verde folha, pra dar um destaque, tá? Quando vocês forem fazer, pessoal, assim, uma diquinha, né? Quando vocês forem fazer, a florzinha for mais clarinha assim, o ideal é que você jogue aqui, ó, pra tá unindo um verde mais forte, né? Porque assim, ó, destaca mais a florzinha, fica mais bonito, tá? Então, aqui, ó, tenho aqui a base, né, pra sete parezinhos de tapete aqui. Pronta já. Então, agora eu vou mostrar pra vocês aqui esse jogo de banheiro, que ficou uma graça, pessoal. Já vou falando, eu me inspirei. Tava doida pra fazer o jogo de banheiro assim, porque eu vi minha amiga Ari Clênia fazendo. Achei maravilhoso, ela tá fazendo de várias cores lá. Pessoal lindo, eu vou pesar e depois vou abrir pra vocês verem. Eu não sei o peso, porque eu ainda não pesei. Então, vamos lá. Zirei minha balança aqui. Vou pesar primeiro o tapete maior. 324 gramas. Vamos ver aqui o tapete pé do vaso. 271 gramas. E a tampa do vaso. 276 gramas. E o jogo aqui com as três peças. 867 gramas. Então, se você tem aí, né, um barbante, pessoal, fechado aí de um quilo, dá tranquilamente pra você fazer ainda a sobra. Vamos ver, vamos ver se vocês vão gostar. Porque desde quando a Ari Clênia começou a fazer jogo de banheiro assim, eu tô apaixonada. Então, larguei tudo que tava fazendo e corri fazer um pra mim, que eu tenho certeza que minhas clientes vão amar. Primeira vez que eu faço, pessoal. Primeira vez que eu faço assim, jogo de banheiro só com a flor, né, no multicolor. E ele todo liso assim, de cor única. E olha o resultado. Que coisa mais linda. Ainda não tá mostrando assim muito bem o vermelho, por conta que tá batendo claridade aqui no meu quarto, já que eu tô gravando, ó. Tá até reflexo de sol, ó, tá vendo? Então, não mostra muito bem a cor. Deixa eu ver aqui se eu pegar um... Ó, pessoal. Ainda não mostra, sabe? Muito bem. Mas tá um vermelho bem vivo. Quem usa o barbante da Cadore sabe que o vermelho deles é maravilhoso. Olha só que lindo. Eu até, pessoal, fiz o mesmo modelo que ela tá fazendo lá. Né, fiz aqui com cinco hélices, né, de cada lado, né. E aqui, aquela base que é três pontos altos separados por duas correntinhas, ó. Intercalando, né, uma carreira e outra. Eu fiz aqui com esse tapete com dez carreiras, antes da carreira fechada, e o bico. Esse bico aqui é o bico Sofia, lá do crochê da Lu. Maravilhoso, pessoal. Essa aqui é a flor, é a flor catavento, né, a flor érica que eu faço, né. O miolinho aqui, pessoal, eu fiz, ó, não sei se dá pra vocês verem. Mas eu fiz é no barroco decore luxo vermelho. Ficou um encanto, pessoal. Eu tô, assim, encantada, pessoal, com a lindeza desse trabalho aqui. Ela fez um lá também, que eu achei maravilhoso, no rosa. Ficou lindo demais. Se vocês não conhecem, pessoal, ainda, o canal da Rosa de Saron, é Ariclênia o nome do canal dela. Mas eu vou estar deixando aqui, né, no título do vídeo, eu vou estar deixando marcado com arroba o canal dessa amiga, tá. Se vocês quiserem conhecer o canal dela, eu convido vocês. Ela tem trabalhos lindos, ela posta vídeos de feira, né, que ela vende crochê dela na feira. Tem vídeos, assim, muito, muito legais lá, né, e vocês vão tirar bastante proveito pra você que faz crochê, tá bom? Então, vão lá conhecer o canal dela. É só você clicar, vai tá em azulzinho, né, no título do vídeo. É só vocês clicar aí, que vocês vão já ir diretamente pro canal da nossa amiga, tá. Se inscreve no canal dela, né, e vai lá ver as lindezas que ela faz lá, tá bom? Então, vamos lá, que eu vou medir com vocês. E olha o tamanho que ficou, pessoal, medindo lá, ó, né, de picô aqui até aqui, ó. Ficou com 70 centímetros, tá, de comprimento. Vamos ver a largura. Ó, a largura. 52 centímetros de largura, tá bom? Então, esse daqui eu fiz com 10 carreiras, antes da carreira fechada e o bico, tá? Daí, eu fiz aqui o pé do vaso, eu não faço com encaixe, tá? Eu faço ele, fiz a mesma coisa do tapete, só que eu fiz com duas flores. Que ficou uma graça também. E bem gostosinho de fazer, pessoal, é bom que você não tenha arremate, né, só um no começo e outro no final. Faz bem rapidinho, olha aqui, a vez que faz o pé do vaso, né, que eu faço sem o encaixe. Fiz também com 10 carreiras, antes da carreira fechada e o bico. Deixa eu mostrar pra vocês aqui o tamanho que ele ficou. Ó, daquela ponta até aqui, ó, 61 centímetros, quase 62, né, de comprimento. Vamos ver a largura. Olha a largura. Põe aqui, pera lá. Tá batendo muito os bicos aqui. Ó, daquela ponta até aqui, ó, 51 centímetros de largura. Então, com um tamanho excelente, né? E a tampa do vaso agora aqui. Olha, pessoal, como assenta, que modelo maravilhoso. Olha a tampa do vaso. Só que na tampa do vaso, eu fiz com nove carreiras, antes da carreira fechada e o bico. Né, naqueles lá eu fiz com 10, e a tampa do vaso eu fiz com 9. Vamos ver a medida que ficou. Olha, pessoal, medindo daquela ponta, né, até aqui, ó. Ó, 58 centímetros de comprimento por 48 de largura, tá? E fiz aqui a redinha. Olha a redinha. Fiz a redinha tradicional, tá? Coloco a minha fita aqui, ó, mais ou menos nessa medida, tá? Fiz aqui a redinha tradicional, começo aqui com um ponto baixo, nove correntinhas, um ponto baixo, depois nas próximas carreiras eu vou diminuir numa correntinha, só que com um ponto alto, tá? Igual aqui, faço um ponto alto com oito correntinhas, no próximo um ponto alto com sete, e assim por diante. Até chegar aqui, ó, num ponto alto e três correntinhas. É, um ponto alto, três correntinhas, um ponto alto. Aqui eu faço quarenta correntinhas de cada lado, pra dar o lacinho, coloquei aqui pérola de número oito. Então, ficou esse show de lindeza aqui, ó. Vou colocar aqui pra vocês verem se quiser tirar um print também, né? E no banheiro ficou coisa mais linda, pessoal. Pensa que maravilhoso. Bem diferente, né? Porque eu nunca fiz, pessoal, nunca mesmo. Eu já fiz assim, de tá fazendo, tipo aqui, a flor, né? Assim. Aqui, fazer tipo no cru e faz o bico no vermelho. Já fiz assim, né? O corpo de uma cor e o bico em outra, né? Mas assim, todo liso eu nunca tinha feito. Mas desde quando a minha amiga começou a fazer, que eu tô apaixonada nas combinações que ela tá fazendo lá, né? Na flor, ela joga de uma cor, depois tudo de uma cor só no corpo. Tô achando lindo. Eu resolvi tá fazendo igual, porque eu tenho certeza, pessoal, que minhas clientes vão amar. E que vai ser novidade aqui pra elas, né? Vai ser novidade. Olha que coisa mais linda. Já tô pensando em várias cores que dá pra fazer, né? Várias combinações, vai ficar lindíssimo. Então, é isso. Valor de venda pra esse jogo, tá? Eu vou colocar no valor de cem reais esse jogo aqui. Por conta, né? Essa flor aqui é mais sofisticada, né? Tem um peludinho. Mas vou fazer também sem o peludinho também. Daí eu coloco pérola. Nessa daqui eu não coloquei pérola, tá? Pra não tirar o charme também desse miolinho assim no peludinho, né? Coisa mais linda. Queria que estivesse mostrando pra vocês o vermelho mesmo que tá. Mas, infelizmente, não tá focando muito bem a cor. Mas, então, é isso, meus amores. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, pessoal, deixa pra mim um monte de coraçãozinho vermelho. Que eu vou amar aí ver os comentários de vocês e os corações também. Tá bom? Um grande abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. E, ah, pessoal, tô esquecendo aqui. Se ainda não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho modo todas. E também não esqueça. E deixa aí o seu joinha, que é muito importante aqui pra mim. E também pro crescimento do canal. Um grande abraço pra vocês. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!